Olá, meus amigos! É com muita alegria que eu quero apresentar para vocês o livro do escritor Luiz Roberto Matos A Grande Revolução, a Revolução do Amor. Esse livro foi traduzido por mim em italiano e eu estou muito feliz, eu quero parabenizar o escritor dessa forma. Que maravilha! Em primeira mão, mostrando para o mundo esse esprende do livro. E na minha introdução eu fiz assim, caro leitore, vi presento com grande piacere esta obra já publicada em língua portuguesa e ora traduto também em italiano, La Grande Revolução e a Revolução do Amor, de Luiz Roberto Matos. O autore do primo e último capítulo tira conta da importância da conoscência de si e do cambiamento necessário para viver melhor. La sua ságea parola te fa no refletere su o fato que abbiamo davvero bisogno de realizar questa grande revolucione que parte da dentro de noi e que se svilupa no ambiente em cui viviamo. É, amici, agora que maravilha! Congratulazione, Luiz Roberto Matos, seu livro é davvero incrível! Quero dar meus parabéns ao escritor Luiz Roberto Matos, porque realmente o livro está lindo! E foi traduzido por mim e eu estou mais orgulhosa ainda! Luiz é conhecido, Luiz é conhecido, sobretudo pelo supremo livro publicado, Sanacan, um mestre nela de lá. Luiz Roberto Matos é um espiritualista universal da quando aveva 18 anos, sem ser vinculado a nenhuma religião, filosofia ou seta. É extremamente eclético nas suas conoscenças, estudos e ricercas. In este livro, comenta a principal revolução que riguarda a humanidade, qual é a revolução da conoscência de si, a revolução educativa, política, economica, científica, sanitaria, sessuale, religiosa e legata ao amor. Este livro é dedicado a todos os revolucionários, visionários e sonhadores do passado e do presente, que hanno cercado de construir um mundo melhor. Ora, a humanidade precisa de um outro tipo de realização, mais eficaz e duradoura, que muda sustancialmente o ordem das coisas, das estruturas sociais, políticas, econômicas, educativas, através do mudança sustancial do homem, através de uma revolução interiore, uma revolução do amor que toca a essência do ser. Aqui, este livro se encontra só na edição do Amazon. Obrigado, Luiz. Obrigado por colaborar com um mundo melhor. Obrigado também ao editor Nicola Bergamaschi por este sonho realizado. Obrigado, Emilia, tudo e tudo e tudo e tudo. E boa leitura. Agradeço ao escritor Luiz Roberto Matos pela confiança também de ter entregue seu livro a mim e também ao nosso editor Nicola Bergamaschi. Obrigada. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura.